E o feriadão começou com tragédia no norte do estado. Vamos conversar ao vivo então com a Daniela Calçavara, ela está lá em Londrina. Dani, uma pessoa morreu num grave acidente durante a madrugada, né? E de novo foi na PR-445. Conta pra gente como foi esse acidente. Bom dia. Bom dia, Gislene. Bom dia a todos. Pois é, Gi, o feriado começou de forma bastante trágica. Nós estamos aqui no trecho da PR-445 onde aconteceu dá só uma olhada em como ficou aqui a passarela que não tinha sequer sido liberada ainda para os pedestres. É uma passarela que já estava em construção há algum tempo. O motorista vinha pela 445 e aí ele atingiu um dos pilares aqui e toda essa estrutura foi ao chão com a pancada. No momento do acidente não conseguiam identificar o modelo do carro sequer e não conseguiam saber quem era a vítima porque o primeiro documento que encontraram foi do carro e estava no nome de uma mulher. Depois encontraram uma carteira de motorista no nome de um homem, um jovem de aproximadamente 25 anos, mas aí o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal porque não tinha como fazer a identificação aqui no local. A gente conversou logo cedinho com o vigilante do Iapar porque essa passarela fica exatamente em frente à entrada do Instituto Agronômico do Paraná aqui em Londrina. E ele nos disse o seguinte, que só deu para ver o vulto do carro vindo que estava em altíssima velocidade e a pancada foi muito forte porque foi a pancada do veículo na estrutura e depois da estrutura toda desabando. A gente conversou também com o mestre de obras aqui dessa construção, dessa passarela e ele nos disse o seguinte, que agora vai ter que esperar uma avaliação dos engenheiros. Nos recomendou que a gente não passasse por baixo daquele pilar porque ele disse que aquele pilar está trincado então tem um risco ainda grande, só o outro lado aqui que dá para passar sem nenhum risco de cair. E aí, aqui é o seguinte, ele me disse que essa estrutura toda que foi para o chão tem cerca de 45 toneladas são 45 mil quilos de concreto que foram para o chão por conta dessa pancada. Ele até quando chegou aqui, Gislene, imaginou que fosse um caminhão que tivesse batido e não um carro de passeio. Então, todo mundo, claro que agora deve ser feito uma investigação e uma perícia no carro também para saber qual seria a velocidade desse motorista, mas ele estava correndo bastante pelo tamanho do estrago que provocou aqui. Estava sozinho no carro e morreu na hora. Gislene. O carro já foi retirado, a gente vê nas imagens, né, Dani? Mas, como você falou, ficou bastante destruído. Impossível mesmo reconhecer o modelo do carro, é? Era impossível, eles tiveram que utilizar as placas, né, para achar aí essa documentação e qual seria, então, o modelo. É um veículo de passeio, um carro pequeno e que fez todo esse estrago. Agora, a passarela que seria liberada na próxima semana, já não dá para saber quando é que vai ficar pronta porque, como eu disse, vai precisar passar por uma avaliação de uma equipe de engenheiros para saber o que vai ter que ser feito, se é só essa parte que caiu. O outro pilar que também está trincado, ele mostrou para a gente o seguinte, a gente vai se aproximar um pouco mais aqui para mostrar onde é que está trincado esse pilar porque são quase 30 toneladas fazendo pressão. Esse pilar aqui que o Marcelo Bonomini está mostrando nesse momento, ele também está trincado, então, tem o risco de que essa outra parte da passarela desabe. Então, aqui é um local que ele recomendou que a gente não passasse por baixo, a gente vai até se afastar agora porque, né, ninguém quer correr esse perigo, esse risco, mas, então, não tem nenhuma previsão de quando é que essa obra vai ser refeita, né, porque agora vai precisar fazer essa parte toda da passarela de novo, Gislene, porque o estrago foi muito grande, como a gente pôde ver até agora, Gi.